Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grignon de Monfort Parágrafo 16 Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga, durante quatro milênios. Mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus, pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. Porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo recebesse por meio dela. Em Maria, e por Maria, é que o Filho de Deus se fez homem para nossa salvação. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento, por intermédio de um dos primeiros ministros da Corte Celestial.